Você já parou para pensar na diferença entre assunto e tema na redação do Enem? Pois o vídeo de hoje é sobre isso. Oi, Redalunos! Tudo bem? Eu sou a Shai, profe de português aqui da Redação Online. E o vídeo de hoje é a diferença entre o assunto e o tema da redação do Enem. Tem uma galera que confunde aí esses dois, né? Fica em dúvida em relação aos textos motivadores, fica com medo de tangenciar o tema. Então, para isso, eu vou te esclarecer agora a diferença entre assunto e tema. Aproveita que você está aqui comigo, já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho de notificações para ficar sempre por dentro dos nossos vídeos. Fica aqui comigo e para a gente chegar juntinho aí na nossa Redação Nota 1000. Para a gente começar, o que é o assunto da redação do Enem? Por onde passa o assunto? Que elementos do texto, que elementos da proposta me dão o assunto? E outra, que elementos da proposta me dão o tema? E aí a gente já pode pensar que elementos da proposta me ajudam a criar a minha tese. Para a gente começar, assunto. Assunto é a unidade macro. Eu digo assim que a gente tem uma roda na redação do Enem. Então, isso aqui tudo é o assunto. Se eu pego um tema como foi o estigma relacionado a doenças mentais, eu posso pensar que o assunto, o assunto é doenças mentais. Certo? Certo. Doenças, auxílio no SUS, impostos, dificuldade de acesso a tratamentos. Então, tudo isso pipoca em relação ao quê? Ao assunto, porque ele é o macro, tá? Quando eu penso no tema, o estigma fala mais alto. Então, o estigma associado a doenças mentais. Então, tem que pensar que existe um estigma, ou seja, existe uma permanência aí de preconceito contra as doenças mentais. Então, uma coisa é o assunto, que ele era grandão, que era doenças mentais. Outra coisa é o estigma. Olha, eu faço aqui, ó. Afunilo. Então, eu vou falar sobre o estigma de doenças mentais. Tenho que entender o que esse estigma significa. Quais são as doenças mentais, por que elas são estigmatizadas, que ações na sociedade me levam a entender esse estigma. Certo? Certo. Por que isso? Porque eu vou entender a diferença entre assunto e a diferença entre tema. Caso você fale só sobre o assunto, você tangencia o tema da redação. Você não faz o tema específico e não vai certinho de encontrar aí a proposta. Você acaba indo por um caminho que até falou aos relacionados, mas não o que o Enem estava até pedindo, né? Por isso que você tem que entender o assunto para você pensar. Quando eu falei para você assim, ó. Pensa em SUS, pensa na dificuldade de conseguir marcar um médico, pensa em pagar imposto, porque é um direito do brasileiro ter esse acesso, uma vez que o SUS é o Sistema Único de Saúde. Então, tudo isso envolve o assunto. Quais são as doenças mentais mais comuns? O Brasil é um país com depressão, tá? Então, você vai pensar em tudo que envolve doenças, doenças mentais, acesso, pessoas, população, causas, consequências. Você pensa macro. E o assunto vai gerar o tema. O tema é o que a redação te pediu bem afuniladinho lá. A redação te pediu sobre estigma das doenças mentais. É o estigma associado às doenças mentais. Então, você veio do macro, afunilou. O macro, o assunto é tudo o que você sabe. O tema é o que você vai precisar falar. E a tese? A tese é aquilo que você vai construir em cima de tudo isso. Então, a partir de todo esse conhecimento que você tem, você cria a sua tese. Então, ele vem numa escala. Assunto. Você sabe muita coisa, mas você vai precisar selecionar, relacionar, certo? Isso é uma das competências do Enem. Depois, tema, que foi o que o Enem escreveu lá na redação pra você, lá na proposta, né? Vem negrito, bem bonitinho. E o último, a basezinha ali, tá? No caso, é pequenininha, mas digo, é o que você vai fazer na sua redação, que é juntar tudo o que você sabe do assunto, tudo o que você entendeu sobre o tema, criar a sua tese. Tese. Então, ó, vem afunilando, tá? Você vem de vários pensamentos e você vai restringindo, restringindo até demonstrar que você tem argumentos, que você pega citações, que você faz alusões históricas, que você tem repertório, que você entendeu para você criar a sua tese. Agora, se você entender que assunto e tema é a mesma coisa, você vai ter uma tendência a tangenciar. Tem um vídeo meu aqui falando só sobre estratégias para não tangenciar a redação do Enem. Muito importante você ver este vídeo pra que você entenda que nós temos várias bases diferentes dentro de uma proposta de redação e como você vai olhar a nível macro. Nossa, eu entendi o assunto, eu tenho muita coisa para falar. E como você vai selecionar esses argumentos que cada vez você vai afunilando mais e com isso você não foge do tema, você demonstra a sua opinião, você traz seu conhecimento e aí você forma a sua redação. Por isso é muito importante e eu espero que você tenha entendido que assunto é o macro, é tudo o que você sabe. Tema é o que a redação propôs, tá? É a proposta do Enem. E tese é a que você vai construir, então, a partir disso. Cuida com isso, não tangencia e não foge do tema. Espero que vocês tenham gostado, tem uma lista legal de vídeos aqui pra você assistir e dentro do nosso canal Redação Online tem mais vários vídeos pra você aqui comigo. Fica coladinho em mim porque juntinho a gente vai na nossa nota mil, vai ter muito mais gente pra você assistir. E não esqueça que a nossa plataforma de correção te ajuda a entender o que você errou e melhorar. Então, dá uma passadinha lá, conhece a gente, te espero aqui no próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo.